O primeiro batalhão de polícia militar aqui na avenida Barão de Urgué Um rapaz foi detido aí, está sendo acusado de ter furtado ou quebrado um vidro de veículo de um carro E agora foi graças a um policial apaisano Esse aí está sendo levado até a central de flagrantes Juntamente com o pessoal do primeiro batalhão de polícia militar da Barão de Urgué O que foi que ele lhe roubou Ele tentou me assaltar, ele tentou me assaltar, ele estava com uma arma, uma coisa Se eu não entregar o celular, ele ia fazer alguma coisa com a minha filha Você estava só com o celular, isso? Só Você mora aqui perto? Moro Certo, ok, está aqui a vítima, foi lá aqui como comandante do primeiro batalhão Qual foi a alcança aí? De acordo com a informação passada pra nós, que esse elemento aqui tinha tentado assaltar a senhora Furtar o celular dela E de acordo com a informação que foi localizado, pela população estragada mesmo E agora não conduzir eles até a central para fazer o procedimento aqui Essa torna o ocileiro que ele se encontra com ele, ele já responde a algum... É, ele responde a algum processo e por isso todo mundo está abusando a contornada ali A gente disse qual é o crime que ele responde? Não, não, disse ainda não Tá aí, o rapaz, esses são os policiais agora do primeiro batalhão Que vão levar o aconçado aqui até a central de flagrantes Que a gente está aqui ameaçando o rouro, rapaz Que eu não fiz nada não, senhor Aí se disse inocente, vai sendo agora conduzidos até a central de flagrantes Vai dar certo Tchau Tchau Tchau